Agora a gente fala de parcerias para alavancar a sustentabilidade no campo. Isso porque a AgriGooders, uma moeda digital sustentável do agro, fechou uma parceria com a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, o GTPS, para beneficiar produtores que investem em boas práticas no campo. Quem vai falar sobre isso com a gente agora é o Rafael Browner, CEO da AgriGooders. Olá Rafael, seja bem-vindo de volta aqui ao Planeta Campo. Tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde a todos. Um prazer e uma satisfação mais uma vez estar conversando com vocês. Prazer e satisfação é toda nossa, Rafael. Bom, conta para a gente um pouquinho aí sobre como que essa parceria com o GTPS vai beneficiar a cadeia produtiva da pecuária. Primeiramente foi uma parceria para nós de extrema importância, né? Por termos a principal mesa da pecuária sustentável do Brasil, junto a nós, junto a esse nosso propósito. E tem uma sinergia muito grande na questão de promover o desenvolvimento da pecuária sustentável. Então, não tinha como nós não estarmos aliados ao GTPS nessa proposição e de conseguir reconhecer e valorizar todos os produtores que estão cadastrados através da ferramenta do GTPS nessa desenvolvendo e realizando essas boas práticas sustentáveis. Então, basicamente o que vai acontecer é... Nós estamos dentro dessa parceria, o GTPS, ele atuou como uma ferramenta, na verdade, onde nós vamos conseguir, através dos dados dos produtores, identificando essas boas práticas, nós valorizarmos e monetizarmos, através do agricultor, esse produtor que realiza essas ações. Perfeito. E aí eu te pergunto, então, os produtores que já fazem, então, ações de boas práticas atualmente, como que eles têm acesso a essa ferramenta? Como que essas ações que eles já aplicam nas fazendas podem ser validadas por vocês, pela AgriGooders? Perfeito. Na verdade, o produtor, ele tem que estar vinculado a algum protocolo ou alguma ferramenta, como o caso do GTPS, onde a gente tem acesso aos dados dele e, a partir dali, existem alguns critérios onde nós analisamos e geramos um score para esse produtor e esse score se transforma em AgriGooders e, a partir dali, o produtor, ele consegue ter acesso a esse crédito e ele consegue comercializar esse crédito dentro do nosso marketplace, onde nós temos mais de 70 parceiros comerciais, ou transacionar em moeda corrente, ou, então, utilizar como uma forma de investimento, na verdade, como qualquer outro cripto artigo que eles têm no mercado. Perfeito. E aí vamos contextualizar um pouquinho, então, como funciona essa moeda digital de forma geral. Você esteve aqui no programa há algum tempo, mas acho que vale relembrar para os nossos produtores como que essa moeda digital funciona, como que ela pode ser trocada por descontos. Conta um pouquinho para a gente, Rafael. Perfeito. Primeiro que eu sempre gosto de salientar é que a AgriGooders é um criptoativo sustentável e não uma criptomoeda. Ou seja, nós temos uma origem, que são as boas práticas sustentáveis, perito da criptomoeda, onde você não tem isso lá, não tem essa origem. Então, nós temos essa certeza, essa garantia de onde está sendo minerada essa moeda, que são as boas práticas realizadas pelos produtores. Como que o produto, como que o produto, então, a AgriGooders para o produtor conseguir ter acesso a esses produtos, né? Ou, então, a transação de moeda corrente. Ele precisa realizar essas boas práticas, pode ser plantio direto, integração lavoura-pecuária, maneiras adequadas, pastagens, preservação de nascentes. Nós temos, dentro de seis ADS que nos elencamos, nós temos mais de 41 ações que estão distribuídas em níveis. E, a partir dali, o produtor consegue comprovar isso, através de protocolos já existentes no mercado. Nós conseguimos gerar e monetizar esse produtor que consegue realizar essa comprovação. essa comprovação. A partir dali, esses contos acontecem em parceria, como Magazine Luiza, Casas Bahias, NetShoot. Nós estamos encaminhando uma parceria com um grande marketplace do agronegócio também. E nós já temos quatro boxes sendo rodadas, uma delas com o próprio GTPS, e depois com mais outras três empresas, duas empresas e uma entidade pública, um órgão público. Então, nós estamos já validando esses fluxos para que, até acredito que em maio desse ano, nós tenhamos gerado mais de 150 mil agricultors ao produtor rural. Perfeito, Bernardo. E aí, falando um pouquinho sobre o incentivo para os produtores aderirem às boas práticas cada vez mais. Esse incentivo financeiro é importante, ele tem esse potencial de avançar, de alavancar essa agenda, Rafael? O grande propósito da Agricultors é justamente acelerar a agenda 2030, aumentando, valorizando, incentivando e engajando nessas ações, né, sobre ambientais, para que a gente tenha maior adesão de todos os produtores. E nisso, o produtor tem que estar cada vez mais conectado, ligado e aprendendo, se educando sobre tecnologia, para que ele consiga ter esse acesso. Então, isso é muito importante também. O produtor também consiga ter acesso a essa tecnologia, e no nosso caso, é bastante simples, porque nós entregamos para o produtor, no e-mail dele, todo o acesso, todo o cadastro, para que ele consiga entrar dentro da nossa plataforma. Mas, ele tem que entender um pouco de como que esse crédito, esse cripto ativo sustentável, o beneficia e valoriza as ações que ele já vem realizando. Então, a Agricultors, ela não monetiza a partir de hoje para frente. Não, ela monetiza o que o produtor já realizou, o que ele realiza, e o que ele virá a realizar. Então, o produtor, ele pode hoje estar ganhando 100 Agricultors, e amanhã, com diversas boas práticas que ele esteja implementando e comprovando elas. Legal. Ele pode estar ganhando muito mais. Bacana. Valoriza quem já produz certinho e incentiva que outros façam o mesmo, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Rafael, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Outro pra você. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Fim de 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 Fim. E aí